Salve cachorro, esse é o Matheus e esse é o BelgasTV Galera, saiu uma novidade no Free Fire, pra quem regar diamante, que você consegue o emote de sentar no trono Mano, tem aqueles tronos espalhados no mapa, mas esses aí você senta em qualquer lugar E vocês vão ver mano, que a gente lançou uma trollagem, mano, inacreditável com a galera Então na moral mano, se você é novo, se inscreve no canal, porque tá vindo a parada mais louca que a gente já fez nesse canal Então se inscreve pra não perder, segue a gente no Instagram, porque tá vindo novidade na nossa vida e bora pra partida Galera, é o... Caraca, moleque, olha quanta gente na pique, velho Caraca, moleque, deu ruim, deu ruim, deu ruim Mas vai ter que fazer o senta no troninho, velho Vai fazer o estilo reizão aí, mano, imortal, tá ligado? Imortal mesmo, mano Porque reizão, quando pega o trono, parça, ninguém consegue dar a bala não, o bagulho fica bem doidão, vai Já vamos pegar essa bizinha de piloto Aí que é bom, ó, douradinha não, parceiro, de fogo, hein É do Halloween, na verdade Ah, isso é bandido mesmo, hein, isso é bandido mesmo, cara, rapaziada Tô vendo o cara aqui perto, velho É, obviamente vai ter uns 10 aí, vai ter uns 10 Essa aqui pra encostar o cano, tudo bem Aí que é bom, aí que é bom, vamos lá Mano, eu quero dar rapaziada, eu quero descarregar o pente, aqui, ó Isso aqui lançou o troninho, pô Toma, toma, toma Não, isso aqui nós temos que pegar o coletão primeiro Depois nós senta Depois o coletão primeiro, ah, entendi, então Primeiro pega o coletão, depois lança o troninho, beleza Porque eu não tô afim de morrer, porque eu já morri demais tentando dar essa trolladinha Então, mano, na moral, velho, esse troninho aí, o bagulho é bem doidão mesmo Mano, confunde a galera, mas se os caras descarregar a rajada que você tá fazendo E pior, quando sentam o troninho, os caras querem dar facada Mano, aí é sacanagem mesmo, é sacanagem, cara Aí tem que respeitar um pouco também, né, velho Aí tem que respeitar, meu, tem que respeitar Opa, tem muito cara aqui perto Ai, aí, socorro Vai, faz a boa, faz a boa Calma, não vem por costas aqui, ó Faz o troninho, faz o troninho Ali atrás, ali atrás, pera Um, dois Que isso, parça Três, quatro, uma, três Que isso, o cara gosta Cadê o troninho, tem que fazer o troninho Me desculpe, calma, vou fazer o troninho ainda Que agora não teve como Agora não teve como lançar o estilo imortal, então Agora não teve como, vamos rir lá o kit Agora tá tranquilão, matamos três Agora seu estilo, seu estilo mero mortal, então Você não é o estilo imortal do reisão, então Não, nós é o estilo mortalzinho ainda Do camarote, do camarote Ó o cara carregando os loot pra nós, família Famoso burro de cara que agora vai Agora vai, agora começou, hein Agora começou a verdadeira, o verdadeiro desafio, hein, parça Tá ligado? Ó, tem cara ali pra trás Só que eu vou usar o restaurinho porque eu sou pilantra É Pera aí, ó, o cara nem me viu ainda, quer ver, ó Vamos lançar o troninho Só na tampa Só na tampa Atira Que isso, parça, só na tampa Mira o bagulho, parça Mira o bagulho O cara tá correndo Mira o bagulho Aí o cara matou um outro ali em cima Ah, teu pilantra, vai Bagulho é troninho Tem que pegar o resto, velho Aí, ó Tá com até um gelo, velho Vai, 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 vai Cadê o pilantra? Aí, aí Furou muito Eita Aí vai ter que matar Aí vai ter que matar Aí não dá pra arriscar também, não Tem que fazer isso aí Nos manda mais batata, tá ligado? Mano, tem que fazer isso aí Mas é também Ó o louco O grausinho dos pilantra Mano, tem que fazer esse bagulho assim? Isso aqui é do troninho, mano Isso é três na tampa É só rajada Não, quando tiver um bagulho mais aberto E nós tivermos gelo Aí o bagulho fica pancado, velho Não, é sem gelo, parça É bagulho imortal Não, sim, só que aí É bagulho imortal, meu O bagulho não tem gelo, não Cadê o panelão? Ó, cadê o panelão? Não achei nada, não Ó, se você estiver escondendo o panelão de mim Você já tá ligado como que vai ser, né? Não achei nada, não Se você tá escondendo um panelão aí Não pegou Por causa do ritual Não tá tendo nada, não É Tô limpo, doutor, tô limpo Bom mesmo, hein, bom mesmo Porque se tiver um panelão aí, meu Quando você tirar o panelão Se prepara Porque você vai cair, mano Ali naquela cadeirinha gamer, tio Você vai logo pra lá, direto Vai não, um pouco mais de piedade Com o reizinho, mano Direto, mano, direto Porque aqui não tem Senão a coroinha dele vai espetar na tua mão É, vai espetar na minha mão E você vai cair no chão Acabou a pique, né? Indo pra famosa Bima Monstra Quero só ver, mano Lançar o troninho agora Porque nesses quatro primeiros aí Não deu pra lançar Porque morrer logo no começo Assim quando tá fechado Não dá Não, é que em lugar fechado É complicado No mais abertão Sabe o que você pode fazer também? Você lança o trono Você vira de costa pro cara Porque aí o facão tanca também Ah, e que é bom, mano O bagulho é imortalidade, tá ligado? Os caras ficam perdidos, mano Porque quando você lança o troninho Os caras acham que, tipo É o bagulho é divindade com o rei, tá ligado? Porque os caras Essa skin do rei Já é uma skin muito rara do Free Fire E os caras acham que é divindade Que não dá pra matar, mano Tá ligado? Acho que faz parte do cenário Não entendi nada Não, não faz parte do cenário também não Acho que é um bagulho especial Ah, mas aí, ó Isso aqui, ó Calma aí, ó Vou dar um cutuque É, e agora Vai pegar e vai sentar, ó É Poxa Nem viu, parça Cara, nem percebeu, mano Nem parou pra vir, mano Nem parou, na 06 Ah, Hello Kitty, palhacinho Aí você toma no tampão Que isso? No tampão, no tampão No tampão do antenão Que antenão, velho? É, você tá no antenão Meu Deus, velho Antenão, mano Podia ter lançado um palhação aí Alguma coisa O bagulho é da antenão Você respeita O bagulho é da antenagem, então Respeita a rima aí, ó Na moral, velho Eu sentei O cara nem viu, tio É, então O cara nem viu, mano Lançando o trono Os cara tem que ver Ficar em choque, mano Que, na moral O trono Quando você tá materializando O bagulho fica douradão Tipo, brilhante, tá ligado? Parece que o cara tá invocando os ouro Tá ligado? É, então, mano Parece que é tipo ritual, mano Parece que o bagulho é até de outro mundo, mano É famoso lá em outro mundo Mas acho que desse mundo não vem, não, né? Porque se ele tá materializando O ouro no chão, né? Mas é mutante, tio Mas é mutante, ó Que é mutante, ó É meme do bambam Agora, em 2016 Mas é mutante São bodybuilder, meu Saí de casa Comi pra cacete Aí eles Nossa, velho Que isso? Era mina terrestre, mano Jurava que era pra pegar Dropado Mano, você é bom, mano, tio Caraca, que bom que o coletivo era 4 Cheio dessas, hein Cheio dessas, mano Ontem na live lá Matheus chega e fala Tem mina terrestre Tem mina terrestre Aí o cara O que, o que Tomou na boca já A vontade de dar três posicionamentos Ah, e você E você Você vai ver também, ó Ah, você vai ver Fá de mim Aí vai também dar vários vacios Você fez essa fita mesmo Tem mina terrestre aqui Aí você, o que, o que O que, o que Parece que é um dos youtubers O que, o que Opa, eu tô ouvindo O som de pulsante, ó Mas não é só trono Calma Não, o trono segura Aqui, o trono segura Aqui, ó Pera Ai, ai, ai Tá de novo Vocês sabem Você tacou Eu mandei a flor sem querer, velho Eu fui apertar no instinto Mandei logo a flor Pro bilantra Esse é um cara romântico Quando eu vejo essa dozinha aí, velho Eu fico com medo Esse é um cara romântico Em vez de lançar o trono Ó, esse aqui, ó Calma aí, ó Vamos lançar Nem viu Eita Que isso Bugou Que isso Meu parça Bugou, mano Ô, Tavares Que o trono grudou Na bunda do cara Sei lá Caraca, velho Tem que deixar esse bagulho De apertar o trono Mais pra trás, mano Tá do lado do inventário Lá você fica abrindo o inventário Que nem doidão É, porque aqui fica mais perto Do meu dedão, né Esperto Você é louco, tio Quem decide só é onde que vai tá Você é louco, tio Você é louco Você tá maluco, ó Fica aí bugando o bagulho Nem sei como que bugou, velho Fica bugando o bagulho Seu bugador Você vai ver Bugador de mira Tá ligado, meu Que bugador de mira, velho É cada asneira que eu tô ouvindo aqui Hoje que eu prefiro tampar os ouvidos Ai, caraca Meu Deus, velho Eu quero vai lançar um trono Em vez de lançar o trono E dar uma rosa pro cara, velho Esse é o dogmanzinho É que eu fiquei com medo da doze, velho Quando eu vejo uma doze de perto Já treme na base Esse cara aí na frente Esse dogmanzinho que ouve um sertanojo É, eu ouço sim O sertanevo ouvi sim Ai, ai Só a famosa música do jogador de Free Fire Opa, tem mais cara aqui, ó Tem esse na pedrinha, velho Vou pegar esse daqui primeiro Oxi, não vai pegar o Saverito? Ué, esse aqui tá na frente, né? Tem que lançar o trono Tem que lançar o trono Calma Ai, ai O cara tá bilantra, velho Caraca, velho Toda vez o dogmanzinho fala que vai lançar o trono E esse cara começa a se atirar Eita Ele salvou minha vida, ele salvou minha vida Meu amigo Não sai do carro, não sai do carro Eu não acredito, velho Ai, ai, socorro Ai, passou pra longe Mata ele, mata ele, mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Pegou fogo Calma Sentou Sentou, descarregou na tampa Até estourei o microfone aqui Vai, toma bala Vai, toma bala Caraca, velho Foi logo o troninho em cima da pedra Oh, na moral Esse cara salvou minha vida, velho Levanta a cabeça, princesa Porque senão a coroa cai, tio Que isso, é Big Brother também Vé, cada referência aqui, mano Na moral Eu devo a minha vida Ao cara aqui que tomou na cabeça É, que tomou dinheiro na tampa Porque o cara salvou você Hardcore Mano, tava com a vida vermelhaça Já chegou o maluco Estropelou o outro É que ele tá ligado Ele queria proteger o seu rei Ele queria proteger o rei dele, tá ligado Ele queria proteger Então, aí não tinha como Aí ele protegeu Depois fui lá e estourei ele É, aí ele protegeu, né Mano, famoso bobo da cor Já ia tipo aquele escapanga Dos filmes, tá ligado Que os caras vão lá Faz a boa sempre Caraca, velho Fica estourando o carro O bagulho não é bom não, velho O cara só tá acostumado A pilotar dragão mesmo Porque pilotar carro aí Só toma na tampa É que esse carro é muito rebaixado Não foi feito pra estrada Ah, lançou só o golfão Rebaixado no chão, né Dá licença, parça Dá licença Só no bancão como? Assim só, né Caraca, toda vez que ele fala de carro Ele faz a mesma picada do bancão, mano É porque o do bancão É o de malandro, tá Ai, ai, pelo amor de Deus E ver que a pessoa Encosta o banco lá atrás Não fica encostada assim, né Passa o bancão assim Em vez de ficar dirigindo assim Não dirige assim Os caras dirigem assim, ó Dirigem assim, ó Igual uns corcundos assim, ó E depois que eu assim, ó E depois que eu faço assim Mas eu vou pegar esses caras aqui, velho Tem cara E lançar o tronão Aí que é bom, vai Troninho Nem viu, velho Meu parça Cara, nem viu, mano É o abençoa, mano É o ritual É o abençoa aí Cê tá ligado Como é que funciona, né, parça Olha o coletivo 4-0 Zero não também, né É, comparado O meu que tá estouradão Esse aqui é zero, hein Vai, cadê o panelão, mano Cadê o panelão? Ah, não tem panelão Cadê o panelão? Granadinha, suave Cê não quis ver o panelão, Tão Ué, não tem panelão Cê não quis ver o panelão, Tão Cê não foi até o final Vai ver o panelão Nem panelão, não É, eu tô vendo isso aí, tio Cês tão vendo, rapaziada Que o cara não foi ver o panelão Quando, mano Se não tiver nesse vídeo O panelão aí, ó No próximo vídeo Se prepara, tio Se prepara Não, não Tiraram do jogo Se prepara Que cê vai cair pra debaixo da terra De tão pancada Que vai ser o bagulho, mano De tão pancada Mais um aqui, ó Eita Calma Futuca um pouco E aí depois lança o troninho Só que o cara entrou pra casa Vai, troninho na tampa Tem que ser o troninho na tampa Ó, vamos sentar pra ver se ele vem Ah, só esperando sentado, né Abaixo da árvore na sombrinha, tá ligado? Só esperando sentado, né Poxa Vai, 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 vai O troninho, troninho Coioteiro demais, velho Podia ter lançado o troninho antes Eu tava com medo que ele tava muito parando Aí eu ia tomar uma de AWM, velho Que cê sabe Que eu já morri de AWM, velho Então, eu sentei no trono E morri de AWM Não é o risco mais Esse, mano Esse de sentar no trono E tomar uma na tampa, velho Bagulho é louco, velho Tem uns caras que ficam em choque Tem uns caras que vai lá e fala Vou dar uma na tampa desse pilantra, tá ligado? Vou dar uma na tampa Então eu prefiro lá, ó Esse aqui era só facão, meu Tô no proceder No outro você não viu tudo, não Tô achando que tinha, hein Tô achando que tinha Você quer pagar de malandro Fica ligeiro Ó o carinha, mano Tá no drone E nós vamos buscar você, parça Nós vai te buscar Parceiro Vai te buscar Aqui, ó, aqui, ó Calma Lançou o trono, lançou o trono Sentou Vai na tampa Dira na tampa Dira na tampa Nem viu, velho Nem viu Uma Mano, eu só três cutucados na cabeça, velho O cara nem percebeu Que eu tava lançando o trono Meu parça Esse foi o ritual do tronão, mano Esse foi o tronão, tá ligado? Cê é louco E pior que eu tô achando bastante Essa skin agora Da luteadora, né, velho A luteadora também Eu consegui, mano Eu consegui com 20 Patãozica Já era, Tãoz Já era Você deixou passar o panelão Tá no replay aí Que você deixou passar o panelão Meu parceiro Se prepara, mano Se prepara Se prepara Não, o que que tá falando Que é pra ficar desentendido agora Na moral, seria melhor Eu ia fazer um pouco mais forte nessa partida Mas já que você não pegou nessa Seria melhor você ter peido nessa partida Você vai se arrepender na próxima Assim que você pegar, parça Acompanhe os próximos capítulos Porque Olha o cara do menino, velho Olha o cara do menino Ele nunca mais vai pegar o panelão Na vida dele, eu tô achando Não vi nada não Opa, o cara me cutucando aqui em cima, velho Vai Calma Que não vai lançar a tronada também, ó Pera aí, ó De costa pra tankar com o panelão Toma Que isso Direto pro hippie Por que você não põe na padrão, então? Só pra ficar nesse hippie aí De cobre novo Eu miro de vez em quando só, ué Agora o cara não quer dar a tampa, né, mano Agora, meu parceiro Você vai ter que dar essa tua cara aí, mano Põe a cara na agulha do pente Ó, tá vindo Tomou Puxa a capa Caraca, o cara machuca Puxa a capa, meu Tem que lançar o todo fraco, tio Tem que lançar o todo fraco, vai Ô, ele não vai sair dessa árvore nem ferrando É agora É agora Pera aí que não vai pra cima É agora, vai É agora Tem que lançar o troninho também Tem que lançar o troninho Calmou, calmou, calmou Taca Só tanca Vai, vai, vai Agora o troninho, agora o troninho Calma Pum Agora que a família é demais, meu parça É isso que eu tô falando, né Na moral, os caras devem ficar meio revoltados De ficar lançando esse troninho, né, velho É, então, mano Fica trolando com o troninho Aí os caras devem ficar bem doidão Na moral, os caras devem pensar Não morre não, meu Não morre não, tio Não morre não, seu doidão Se fizesse comigo, eu ia ficar pistolado, velho E pior, mano, que teu colégio tá blindado, certo? Aham Na moral, o cara devia tá muito achando que você tá morrendo Aqui, ó, o cara tá aqui na frente, ó Vamos lançar o troninho Só que, tá já da blame E aí, eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo, eu tô com medo Eu tô com medo, eu tô com medo Eu tô com medo, eu tô com medo Pera, mais uma só Você vai morrer, tio Meu parça Aí, toma Que isso, mano Ai, deu um frio na barriga, velho Que isso Eu tô errado Mano do céu Mano, eu tô vendo que você vai morrer já Agora o Galo bateu lá, ele vai sair, ó Espera sentadinho Toma na tampa Ah Morreu pro gás Toma na tampa, morre pro gás Caraca Ó, vamos lançar o troninho de novo, ó Meu parça, mano Os caras, mano O Matão já tinha morrido pro último dia da WWE Por isso que ele ficou traumatizado Essa WWE é pancada, velho Tenham medo Tchau Obrigado.